Possivelmente você não tá vivendo de forma autêntica. Nossa, cara, e o que fala forte de se dizer? Bora comigo pensar sobre isso. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, a autenticidade tem a ver com a gente inaugurar um jeito novo, autêntico, particular de existir no mundo. E aí, pensa comigo. Todo mundo que descobre algo novo, que lança luz a uma nova ideia, irrita alguém, acaba na fogueira, acaba sendo tratado como louco. E eu tô dizendo isso porque eu tava tendo uma aula de neuro agora e a professora tava falando que existem várias descobertas científicas que já é consenso na academia, né, entre os cientistas, mas que é tão difícil de colocar pro público, porque sempre tem alguém que se irrita. Assim como se irritaram lá atrás, quando disseram que a Terra era redonda, que a Terra não era o centro do universo, ou com tantas outras coisas, né, que foram coisas que a gente descobriu. Imagina você trazer uma pessoa que vivia há dois séculos atrás e dizer pra ela que você vai botar uma comida numa caixa, no micro-ondas, e ela vai esquentar. Parece loucura, né? Mas eu comecei a extrapolar pra nossa vida, a vida da gente. Hoje em dia, é super comum, por exemplo, as pessoas usarem tatuagem, mas há 20, 30 anos atrás isso tinha um estigma fortíssimo. Alguém ousou tatuar a própria pele até que isso se normalizou. A primeira vez que alguém corta o cabelo de um jeito diferente, a primeira vez que uma mulher ousou usar uma maquiagem de um jeito diferente, se vestir desse jeito daquele, sempre irrita alguém. Há umas 3 ou 4 semanas atrás, eu e um bando de psicólogos, a gente fez uma live, eu tava sem camisa, e várias pessoas, imagina, um psicólogo sem camisa, que absurdo. Como a autenticidade irrita as pessoas, né, porque isso desloca um pouco o que elas pensam. Algumas pessoas pensam assim, não, pra pessoa ser psicólogo, pra um homem ser psicólogo, ele tem que ser sério, falar manso, não pode ser divertido, engraçado. E por que não, né? Porque quando a gente fala alguém ser psicólogo, a gente não tá falando o Caio. Tem o jeito Caio de ser. Tem o jeito João, o jeito Pedro. Cada um precisa imprimir a sua marca na vida, né? Fiquei pensando numa outra pergunta. Todos nós somos humanos, do mesmo tipo, da mesma espécie. O que que te difere das pessoas que são iguais a você? O que que te difere dos outros homens, da mesma idade que você, talvez também que sejam gays, e que gostam das mesmas coisas? O que que faz você autêntico? Quantas vezes a gente tenta parecer igual a todo mundo, e a gente paga o preço disso, que é não ser a gente mesmo, não ser autêntico. Ah, Caio, mas se eu disser o que eu realmente acredito, eu vou irritar muitas pessoas. Mas se você não disser o que você realmente acredita, se você não viver a partir daquilo que você considera como valoroso, você vai viver uma vida sem ser você mesmo. E algumas pessoas precisaram irritar algumas pessoas pra que o mundo pudesse avançar, evoluir. Fico pensando lá em Lutero, quando ele inaugura lá o protestantismo, e ele diz, não, peraí, a gente não precisa pagar indulgências pra igreja, a gente pode se relacionar com Deus a partir dele mesmo. E hoje a gente tem tantas visões espiritualistas que abandonam a religião, que libertam o homem pra viver sem dogmas. Se ele não tivesse sido chamado de louco lá atrás, talvez hoje a gente não teria tantas pessoas que podem praticar espiritualidade sem necessariamente viver um processo religioso. O próprio Freud, quando ousou inaugurar a ideia de inconsciente, falar da nossa sexualidade lá a partir da experiência infantil, se ele não tivesse tido coragem de irritar muitas pessoas à volta dele, a gente não teria psicologia, ou pelo menos a psicanálise, como a gente conhece hoje. Enfim, autenticidade, ousar, irrita as pessoas que estão engessadas, quadradas no seu próprio mundo. Se você tiver medo de irritar alguns conservadores, se você nunca vai inaugurar a tua própria intensidade, tua própria autenticidade. Intensidade é minha. Não tenha medo, tá? Viva a sua intensidade, mesmo que isso irrite alguns ou muitos. É isso. Beijo pra vocês. Aliás, antes do beijo pra vocês, gostou desse vídeo? Dá aquela compartilhada. Viu no YouTube? Segue o canal pra receber outros vídeos. Agora sim.